O pastor e psicólogo da Igreja Presbiteriana do Brasil, o Wilton Luiz dos Santos, esteve lançando em Cuiabá o livro Seu Fracasso Pode Transformar-se em Vitórias. O que você pretende fazer diante disso? Pastor, escritor e psicólogo, o Wilton Luiz dos Santos lança o seu livro O Seu Fracasso Pode Transformar-se em Vitória. Livro este que busca a transformação e a responsabilidade pessoal através da fé em Deus. O autor aborda questões emocionais onde prioriza as conquistas. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós a respeito da sua trajetória como pastor e evangélico. Bom, a nossa experiência, nascemos num lar evangélico, né? E na medida que a gente vai crescendo, surge a necessidade de ter um compromisso maior com o senhor. E esse compromisso maior me levou ao seminário, onde nós nos graduamos ali. E temos servido já a Igreja do Senhor Jesus na Igreja Presbiteriana há 20 anos como pastor. Como psicólogo é uma trajetória mais recente, porque nós entendemos que a psicologia iria agregar um pouco, porque a gente trabalha com pessoas nas demandas que elas têm, dos seus problemas, das suas complexidades de vida. E entendendo que isso iria agregar, nós também corremos essa carreira, né? E estamos aí lutando. O título do livro é O Seu Fracasso Pode se Transformar em Vitória. Qual foi a maior inspiração para o senhor escrever esse livro? Isso. Primeiramente, o que você pretende fazer diante disso, o seu fracasso transformando em vitória? Eu, como todos, né? A gente enfrenta a dureza e a complexidade do viver, as alegrias também do viver. E diante de algumas dificuldades, barreiras, complicações que a gente estava enfrentando, nós procuramos uma colega que também trabalha como eu, como comportamento. E aí, discutindo com ela e compartilhei algumas das dificuldades, a gente sempre espera ser acolhido e a pessoa diz, não, eu estou aqui, vou te ajudar, né? A gente sempre espera isso. Mas diante das minhas questões que eu colocava, das dificuldades, ela disse, olha, o que você pretende fazer diante disso? Então, isso abriu um estático, um pensamento para a gente entender que tem coisas e demandas da nossa vida e que nós é que temos que empreender, que lutar, né? Claro, empreender com Deus, empreender com o Senhor, com a Sua Palavra, mas o Deus que nós servimos coloca a responsabilidade na nossa vida, principalmente de lutar em função das suas próprias demandas e situações. Gostaria que o senhor deixasse aqui um contato para as pessoas que estiverem interessadas em adquirir o livro. É, o livro está sendo lançado pela leitura Reflexão, e eles estão fazendo contatos aqui com as livrarias, ainda não está concluída essa parte. Então, eu quero deixar o meu contato, que pode ser adquirido pelo meu e-mail, né? PR, underline, wilton, arroba, hotmail, ponto com. Através desse contato, a gente vai chegar nas mãos das pessoas que estão interessadas, e eu creio que vai ser muito bom você fazer essa leitura. Na noite de autógrafos, o amigo e vereador de Lemário Alencar foi presenteado com o livro. O senhor acha que trabalhar o interior ajuda a se conseguir a vitória? Com certeza. E esse livro, escrito pelo pastor Wilton, ele tem bases bíblicas. Então, certamente, esse livro, a pessoa que vai ler, se estiver em conflito, em conflito existencial, certamente esse livro vai contribuir, né? Para ajudar essas pessoas. E hoje a gente vive num mundo tão turbulento, muitas pessoas com crises existenciais, que como eu disse, e volto a repetir, é um livro escrito com base bíblica, né? Então, certamente, vai ser uma bênção na vida daquelas pessoas que vão ler, né? Então, eu quero aqui parabenizar o pastor Wilton, que é meu amigo pessoal, que Deus continue abençoando a vida dele, e que esse livro possa ser uma bênção na vida de muitas pessoas. A Demilson de Magalhães, do programa Juventude Gospia, vai deixar uma mensagem aos seguidores do Facebook. Olá, galera do programa Juventude Gospia, nós estamos aqui, no lançamento do livro do pastor Wilton, eu já comprei o meu, portanto, eu quero convidar vocês para adquirir o seu também. Muito bom, vai edificar a vida de vocês. Durante o evento, amigos prestigiaram o escritor com música e homenagens. Lançamento do livro, Seu Fracasso Pode Transformar-se em Uma Vitória, e o que você pretende fazer diante disso? Peluso Oliveira, para a TV Comunitária de Cuiabá. Seu Fracasso Pode Transformar-se em Uma Vitória,